Fala aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de COD Mobile E hoje vou mostrar para vocês o novo boss da Fazenda Isso na versão chinesa do COD Mobile Porque esse mesmo boss foi o primeiro chefão da Fazenda do COD Mobile Battle Royale Global Quem jogou Battle Royale desde o início lembra do cachorro, o Cerberus, lá na Fazenda Então, ele chegou aqui na versão chinesa, só que meu amigo, ele chegou ali virado nos 30 O bicho tá nervoso e ir com clima de nebrina quase de noite, tá muito insano, ele tá muito forte também Acho ele bem mais forte que o açougueiro, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês, tá rolando um evento também, quando você realiza algumas missões Esse evento aqui, onde você coleta ali as coisas que os zumbis vão soltando Que o boss também vai te dar quando eliminar ele e troca por itens, belezinha? Bora entrar aqui na partida do Battle Royale, jogar aqui um assolinho Vocês vão ver que tá tenebroso, o clima tá pesado demais Vou aumentar aqui um pouco o som para vocês ouvirem melhor Vocês vão ver que tá com neblina Eu já vou gravar logo porque neblina fica somente por um dia Então, se eu não gravar, tchau e ben, essa aí, ó, tá aqui A recompensa Acredito que tem algum easter egg para conseguir enfrentar o Cerberus de três cabeças Eu não sei como faz, mas eu vou tentar achar Deve ter sim Vamos enfrentar ele normal Ó, a neblina Caraca, muito maneiro, né? Não dá pra ver muito de longe não, hein, amigo? Ó, só ver só o pontinho vermelho no braço do cara, no ombro Ó, será que... Ah, não dá tempo de chegar lá, não Se tivesse na fazenda, já ia mostrar pra você Vou primeiro pegar algumas armas, tá bom? Não vou enfrentar ele de cara porque ele é bem forte É difícil derrubar ele Fora que ficam uns zumbis Ciborgues Te apunhando Chato demais, mano Bora lá Caraca, não dá pra enxergar nada, mano Ali, ó, já era, mano Tu não vê ninguém Tentar usar a sniper não dá Ai, caramba, não troquei Troquei pelo médico? Eu acho que eu troquei pelo médico Vamos ver se eu consigo Bora lá Ah, M2 Isso vem para o global? Infelizmente, eu não sei, galera Tem aquela coisa chata, né? Algumas coisas demoram Para chegar para a versão global Olha o seguinte, cara Eu vou cair aqui em Doca Aí eu vou pegar um loot E vou lá enfrentar ele Passar no circo ali Fazer uma missão Pera que tem helicóptero, né? Não enxergando nada, malandro Nem sei onde eu tô caindo O galpão tá ali Tá ali, o galpão tá ali Não tô enxergando nada, padrinho Não tô enxergando nada, padrinho Tá osso, hein? Bora, 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 bora Vamos pegar a plaquinha Lembrando, tá? Esse aqui não tem colete O que te protege aqui São as placas balísticas É óbvio Tem um colete, né? Mas não é igual o colete Da versão global É igual o Warzone A vida regenera sozinho Não tem kit médico Tá bom? Então, vou ver se eu consigo Achar o helicóptero ali Eu queria muito Que isso chegasse para o global Mas tá demorando muito E eu acredito que talvez Nem venha para a versão global Infelizmente Essa é a realidade A grande possibilidade De chegar O Warzone Mobile No lugar, né? Deixa eu pegar aqui Vamos jogar de eco Porque eco é bom Para eliminar o boss Tá, eco é bem OPzinha contra o boss Ele é bem forte Bora Espero que tenha helicóptero Por favor, helicóptero, helicóptero Não tô enxergando Cadê você? Não Tem helicóptero Beleza Vamos pegar a motoca E vamos Em direção lá Ah, tem alguém enfrentando o boss Deixa eu botar eco na mão Porque se Tiver um cidadão aqui Eu não gosto de pilotar a moto Nesse estilo Tem que trocar Depois eu vou tentar fazer o easter egg Galera Ver se eu consigo Lutar contra o boss De três cabeças Eu consegui, GG Levar Granada Maravilha Bora Direção à fazenda, meus amigos É, vamos matar o boss Eles poderiam trazer de volta Nesse aqui, né Esse clima de neblina no global Vai ficar da hora De vez em quando Colocava lá Opa Coloca de vez em quando, né Só pra sair da mesmice Já que não tem mapa novo Não tem nada Coloca ele Coloca esse modo aqui Meu Deus, M2 Tá na Disney, padrinho Tá pilotando Que sábia Motoca O cara aqui Meu Deus, tomei dano É boot É um boot Tô de aéreo Mas esqueci, cara Não vim de médico Não deu tempo de trocar Bora Tem que fazer ele rápido Que vai vir a safe Olha ele aí, galera Meu amigo Corre, padrinho Só quando vim de médico Deve ter easter egg Pra fazer ele com a... Meu amigo Jogou minha moto longe Tem um bot Tem um cara aqui Tem um bot É player Bot Ah, no bot Vai no bot Vai no bot O zumbi jantou o bot O zumbi jantou o bot O zumbi jantou Jantou o bot Vou morrer Vou morrer O xe é forte, hein Bi O xe é forte Ele é chato, hein Tomei Nossa senhora, mano Ele é chato, velho Caralho, bola de fogo E não para de vir zumbi nesse troço, velho Ai, Berg Tomei, Berg Mas não vou cair Corre, mano Não tem kit médico para ir lá, tem que correr Ué, ferrou, mano Aê, miséria Pegou o, sei lá, garra Dente, não sei Qual a coisa que ele deixou aqui Eu não vim de médico, eu nem moro, eu não vim de médico já era Acabou a munição Pai amado Caraca, que zumbi não para de vir, mano, que doideira, hein Aqui, galera, não tem o dano do gás, né, da safe Só que tem o time Se eu ficar aqui na safe, até zerar o time é insta-kill Eu já vou morrer direto, entendeu Eu posso ficar aqui, ó Tem duzentos e poucos segundos Mas conforme vai diminuindo a safe, o tempo vai diminuindo Não posso ficar também aqui eternamente, né Pegar tudo aqui do chão Maravilha Show Pegar a motoca E vamos partir Show de bola, né, galera Show de bola, vamos passar Deve ter algum outro easter egg Porque na imagem Que quando você acessa o jogo Aparece o cachorro de três cabeças Aparece o cérebro dos três cabeças Aqui também, ó, tem essa seringa que eu peguei agora Tá vendo a seringa que eu peguei Tem essa seringa aqui, deixa eu mostrar pra vocês, ó Cadê ela? Aqui, essa seringa é igualzinha do Azone Quando eu sou nocado, eu consigo me levantar Mas eu consigo pegar somente uma por drop Só uma que eu posso ter Por drop, tá bom? Ainda não tem a loja pra comprar Mas já foi visto, já falei pra vocês, já mostrei Que vai chegar em algum momento a loja Igualzinho o Azone Muito, muito igual Mesma coisa Beleza? Então é isso, pessoal Vou ficando por aqui com mais um vídeo Espero que tenham curtido Se curtiu, não esquece de deixar o like Se inscrever no canal daquela coisa Até a próxima Fui, falou Muito obrigado Fui, falou